Olha isso, ó. Dá pra escutar algo ali, ó. No mato. Opa! Opa, 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 opa. Cara, cê louco! Cês viram isso, cara? Cês viram isso, cara? Impressionante. Impressionante. Opa, 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 olha aquilo. Olha aquilo, olha aquilo, pessoal. Olha aquilo. Minha nossa! Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Ai, 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 ai. Minha nossa! Soube naplan! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Para quem é novo no canal e não conhece, aqui é a cabana do medo Lugar hiper mega pancada, onde há muito tempo atrás, muitas coisas aconteceram aqui, certo? Devido a pessoas que vinham passar aqui no local à noite, certo? E teve um trágico acidente aqui no local, com fogo, ok pessoal? E até hoje isso percorre aqui no local, faz um tempo que eu não venho gravar aqui, certo? E eu espero conseguir algo para vocês, porque aqui é pancada, vocês podem ter certeza Olha lá A CIDADE NO BRASIL Sem dúvida é um lugar obscuro Espero conseguir algo para vocês, ok pessoal? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL eu peço licença aqui do local sentimento horrível, me deu uns arrepios aqui agora existe algo aqui que já sentiu a minha presença aqui no local olha bem o chão por causa de animais peçonhentos ou algo do tipo que possa estar no lugar tá pessoal, mas é bizarro aqui com certeza já tiveram muitas manifestações aqui no local e é impressionante ver a forma que se encontra isso aqui a última vez essa cama arrastou aqui, vocês não tem noção, desrebentou inteira eu tô vendo uma luz bem forte lá no fundo, não sei o que é pessoal, não posso dizer pra vocês mas é uma luz bem forte é louco, até parece que vem na minha direção mas é impressão, porque ela tá parada uma árvore seca bizarra lá no fundo e ali ao lado tem uma cocheira é difícil o acesso chegar lá, cara, não é legal se mata o alto do jeito que tá aqui, ó não é legal, não é legal ficar pisando em cima disso aí, ok pessoal eu tive um sentimento sim, a hora que eu pisei aqui, certo? pra tá entrando aqui no local eu começo a me recordar de muitas coisas que eu passei aqui nesse lugar lá em cima, estourando comigo embaixo ali pessoal sem dúvida foi obscuro opa, parece que houve um vulto passando aqui, né eu tenho que dizer isso pra vocês certo? imagina aqui, isso aqui, se espedaçando caindo os pedaços aqui, enquanto eu tava filmando aqui o local eu escutei algo aqui, ó eu escutei algo aliás eu escutei algo aqui eu escutei algo aqui tá eu escutei eu escutei Cara, tá doendo meu estômago E o sentimento que eu tive ao entrar ali Não foi legal Eu tenho que dizer a vocês também Que aqui, pessoal, pra quem tá chegando no canal Eu tive um acidente muito sério aqui Havia um colchão aqui Tinha se manifestado aqui no local E eu fui querer entrar aqui Quando eu pisei no colchão Teve uma manifestação muito forte O colchão foi pra lá Torceu o meu joelho e eu caí aqui Foi câmera Machuquei a mão aqui Naquele tempo, ficou sangrando Eu me arrastando Eu vim até aqui Exatamente aqui Eu me levantei E ainda finalizei o vídeo Exatamente aqui nesse lugar O colchão queimou Fez um formato de um couro por cima dele Parece que eu escutei algo Talvez tenha sido da minha cabeça Não sei O colchão queimou Eu vi algo ali, pessoal. Eu vi algo ali. E o que eu estou sentindo aqui no corpo é forte. Olha isso. Dá para escutar algo ali? Um ato? Opa! Opa, 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 opa. Cara, você é louco? Vocês viram isso, cara? Vocês viram isso, cara? Impressionante. Impressionante. Opa, 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 olha aquilo. Olha aquilo, olha aquilo, pessoal. Olha aquilo. Minha nossa. Cara, e olha isso, pessoal. Impressionante o que aconteceu ali. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso. Opa, 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 olha a nossa, pessoal. Dá uma olhada nisso. Opa. Olha isso, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso, pessoal. Impressionante, impressionante, cara. Olha aqui, olha isso. Vocês querem noção disso, pessoal? Dá uma olhada nisso. Olha isso, cara, posição. Cara, é obscuro ou não é? Opa. Ai, minha nossa. Eu vi algo passando aqui, baixinho. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Ai, minha nossa. Quem é que está aqui próximo a mim? Cara, olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Você é louco. Eu estou finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara do céu, olha isso. É impressionante, cara. Você é louco. É isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, para mim deu, cara. Você é louco. É isso. É isso. A Cobra Coral Só que ela se escondeu aqui Vai ser difícil achar Ela pode estar por debaixo Eu falo para vocês Que andar nessas coisas não é legal Tá aí Você é louco Algo escuro dessa estrada Tirou, tirou que não falta Anjos que se foram Aos passos largos De uma encruzilhada Sobre o cachorro Que nos traz a paz Em erros Ao fundo do poço Aos escuro parados Aqueles que ainda não vieram A paz Lagmas é o que não faltará O dor e cheiro forte a exalar Então pegue a sua cruz Aquele que se foi De braços abertos A te olhar Morreu pela paz Na desgraça Que você Vinha Agora é tua vez Em um caixão atrado A madrugada É testemunha Então pegue a tua luz Sem o sol para brilhar Ou uma água Para se lavar Na escuridão Mas uma alma A vagar Como a voz aos teus ouvidos Te chamando a escuridão Seja de ferro Ou encurve Teus joelhos ao chão Então pegue a tua cruz Luz é luz Sol é sol O mistério do odor Podendo desfocar E as nuvens Te escondendo Ao lugar Memória sobrenatural Memória sobrenatural